Eu deixei na minha vida uma pessoa chamada José Mauro, ele faleceu aos 47 anos, de infarto, assim. Era uma pessoa que a gente nunca diria que ia falecer dessa forma, porque ele vivia na natureza, ele comia coisas naturais, ele tinha uma vida bucólica mesmo, ele vivia num sítio e tal. E eu conheci esse grande mestre nessa vida. E aprendi muita coisa com ele, mas muita coisa com ele. A gente teve uma relação de amizade, uma coisa muito fraterna, assim, foi do caralho. Engraçado que três meses antes dele morrer, ele chegou pra mim e falou bem assim, Gustavo, às vezes a gente vive só pra ajudar, ele na época, né, ele com 40 anos, ele ia fazer 47, às vezes a gente vive 46 anos só pra encontrar alguém, dá sentido a vida daquela pessoa, e aí a gente morre, três meses depois ele morreu, sabe? Eu fiquei pasmo com isso, sabe? Eu não quero repetir essa frase pra ninguém, eu acho que ela tem poder, sabe? E ele morreu, deixou uma filhinha, né, a esposa dele já tinha falecido. E aí ele pegava o violão, e ele era, tipo, aquele velho, tipo assim, velho não, que ele não era velho, pelo amor de Deus, mas aquele senhor que, tipo, sabe, ele pegava o violão e cantava, e era tudo de bem com a vida, e ao mesmo tempo ele mantinha a ordem, disciplina, porra, era uma coisa, assim, fantástica, sabe? E aí eu só lembro dele cantando bem assim, né, lógico que eu não vou fazer bem feito, até porque eu tô com mil emoções, enfim, sabe, eu tô, só lembro de Adriana Calcanhoto, sabe, quando ela fala, sabe, que é pra ver se você volta, sabe? Eu já arranhei os teus discos, sabe, que é pra ver se você... Então, aí ele pegava e fazia bem assim no violão. Mais um ano se passou, e nem sequer ouvi falar teu nome, a lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e não vejo pegada, e vejo pegada, né? Mas não são as suas, eu sei, o vento faz, eu lembrar você, as folhas caem, mortas como eu, quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado, Procure encontrar, não sei onde está você... Ele cantava isso, e aí ele pegava, sabe, ele cantava aquela... Come on baby, let my fire, come on baby, let my fire, sabe? Ele... É, eu achava... Pato, já falei pra você não falar assim comigo, Pato. Seu Pato... Você vai se foder... Vá pra... Pato! Não é pra você comer não, seu lerdo. Enfim... Quero se comunicar, hein? Estou tentando, né, entre espécies, eu vou muito entre espécies. Aquela patinha ali no cio mesmo, está me deixando... Aquela ali? Saiu... A patinha se vai lançar mais um pouco nesse rabo... E aí eu ouvi também com a Azusa, esses dias, e aí ele... Aquela música dele, Solidão que Nada, sabe? Que ele faz, viver é bom nas curvas da estrada, sabe? Solidão que nada, sabe? E aí... E aí... É isso... Um, dois...